A voz do Esporte da equipe do Esporte Sorocabana tentando o ataque, recupera a bola, tentativa, manda direto nas mãos, soltou o balanço e bateu, gol! Gol do Esporte Sorocabana no minuto de jogo, abriu pra cá! Camisa número 20, Paulo Henrique, ele pôs a bola lá no fundo, no fundo do balaio do goleirão, Adriano da Ponte Preta que nada pode fazer, tá 1 a 0! Com 2 minutos e meio do jogo, domina a equipe do Esporte Sorocabana que vai vencendo por a 0 já no comecinho, bola sobrando com a camisa número 2, o Rodrigo, o Rodrigo levanta a cabeça, vê com quem passar, toca boa, bola pro camisa número 5, o Luiz Henrique, o Luiz Henrique levanta a cabeça, vê com quem passar, atenção torcedor, você vai conferindo com a gente, as mãos e dois pontos para o segundo, sai lateral, bola fornecendo a equipe da... Da Ponte Preta, pelo Núncio, é o campo defensivo pelo lado do canhoto, levanta a bola, levanta o aumento, boa bola, atenção, chegou a bola pra frente, vai pra equipe da... Dominou, recuperou, foi marcada a falta, tá marcada a falta do árbitro, o Carlos da Luz, que é o árbitro central, o auxiliar 1 é de Milson de Oliveira, e Edson José é o auxiliar número 2, a bola vai rolando, você vai curtir as emoções aqui na Júnior, o Orgulho de Estranjenense e falta na tentativa... Do camisa de 19, o Palhares, Palhares, número 19, ele vai pra cobrança da falta, atenção, esperando a autorização do árbitro, do Carlos da Luz, o árbitro pra você... Autoriza o árbitro, levantamento, perigoso, subindo a cabeça, a bola foi de seguida, marcada, é tiro, esquinado, favorecendo a equipe da Esportes Sorocabana... O Esportes Sorocabana que vai com tudo pra cima da Ponte Preta, pra carro do futebol aqui na Júnior Rádio, com 3 minutos e 40 segundos, etapa inicial de partida... E você vai curtindo tudo, 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 tudo aqui na Júnior Rádio, o Orgulho de Estranjenense, com a equipe Inovação, a voz do Esportes, na emissão líder da rede Inovação de Esportes... Daqui a pouco vamos informar, tem gol, vamos fazer essa cobrança aqui... Vai pra cobrança, a bola não saiu, ganhou, levantamento pra frente, dominou a equipe da Ponte Preta que tenta o gol de empate... Levantamento, a bola tensão, sobrou pro camisa 11, bateu, levantamento, sobrou... E na tentativa do Cristino... Pediu falta, não deu falta, querendo amar o técnico... Embatiu da equipe da Ponte Preta... Vai tentativa da Ponte Preta, a bola sobrou, voltou pro camisa número 17... Olha a ponte preta na saída, sai o goleirão Emerson pra ficar com ela com tranquilidade... Com tranquilidade, o goleirão Márcio fica com ela na marca de... Quatro minutos de jogo, etapa inicial de partida e o Prancar... Um para a equipe do Esportes do Cabana com um bom minuto e meio... Zero para a equipe da Ponte Preta com o número 19... O Baje... O Palhares com o número 19... Tentativa de ataque da equipe lateral para a equipe da Ponte Preta... Na marca de... Cinco minutos de jogo, cinco minutos... Você vai conferindo conosco... Daqui a pouco a gente vai conferir também o Prancar no futebol... Estamos com absoluta exclusividade aqui ao vivo... Só na Júnia Rádio, transmitindo o melhor do campeonato... Amador de Júnia e quarta rodada... Aqui no Centro Esportivo Francisco Dal Santo... A bola vai rolando e você vai curtindo as emoções aqui com a equipe de inovação... O Prancar continua para você... Vamos continuando para a transmissão do futebol da Júnia Rádio...